Tá piscando, tá gravando? Tá, salve salve, muito boa tarde, domingo, dando continuidade aí nos nossos vídeos, né, porque não param Pari aqui pra comprar uma parte do almoço, o filé meu aqui tá bem barato, ó, o Impala, acho que deu pra ver, né, deu, opa O Pro 8, mano, tá isso aí, pessoal, o que vamos falar aqui é Kleber, Kleber Atala, opa Tia Zinha, não pare, né, tia? Não tem toro pra lá, você viu? Olha, olha, mano, ela ficou brava, vai, é Então é isso, pessoal, tentando Colocar a vida em ordem aí, graças a Deus, vamos, vamos, domingão, vai ter almoço em casa Bife, arroz, feijão Olha o cara com a moto ilegal, vai, salve, vai O cara não te montou o carro, não tem que arranjar a moto pra pista, pista louca aí, por dentro de Zatuba Olha o cara que o vento não atrapalha, né Então é isso aí, ó, fizemos o circuito hoje, o circuito mais exatamente aqui mesmo, ó, vai Vambora E na volta, você tá voltando pelo menos o circuito, vai lá pro outro lado Que é o caminho que a gente faz para ir para a loja, aqui é o caminho de volta Tem uma peça aqui, a gente larga ali Vem caminhando Vai dar mais ou menos um quilômetro e meio até aqui Quando a gente faz a volta Eu vou mostrar pra vocês aonde é Eu e a Ana, fizemos muito isso E ela era animadinha pra andar, velho Vamos andar, Ana, vambora Não tava nem vestida, nem nada Vamos embora, vamos andar Essas coisas que cativam, né Que dão calor no relacionamento, entendeu Não é sexo, não é, não Dá calor no relacionamento, são as coisas de amor que são feitas pelas pessoas Vou dar só um negócio pra vocês, aí Vamos convivendo, tal, 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 tal Aí quando eu mudei aqui pra loja, né Mas eu já sabia que é tipo assim Meu intestino é um reloginho, eu vou no banheiro todo dia de manhã Dificilmente vou em outro lugar Só que aí de vez em quando, né Dá uma desarranjada, tal, aí eu ia na loja Aí falei pra ela, puta, mas não tem Não consigo ir na loja porque não consigo usar papel higiênico, mano Eu uso e fico agoniado Puta, não deu dois dias, ela providenciou um chuveiro e colocou lá dentro do banheiro Você acredita? Sem ouvir, sem nada Olha que eu ouvi Ela falou, ó, vai lá no banheiro, vê o que tem lá no banheiro pra você Tem um banheiro, né Tem um chuveiro lá, caralho, pra me tomar banho, pra eu passar as caquinhas Entendeu? São coisas de amor, meu Porra Isso é tomar conta da pessoa Querer o bem-estar dela, né, meu São essas coisas que eu falo Não é sexo, não é Não é, não é É uma palavra, é um abraço, é um beijo Você entendeu? E tudo isso, graças a Deus, a gente tinha Nossa Senhora Mas é isso, né Cara, essas ótimas lembranças Essa aí do chuveiro é uma delas Vou lembrar de várias aí Dos percursos aí, eu vou lembrando e vou falando, né Não provas que ela me dava Já não tava provando nada Acaba sendo Iana Iana Mulher Mulher que ama Mulher que cuida, né Da pessoa que ela tá junto Como você, meu tipo, não é marido? Não, é a pessoa que ela tá junto Você entendeu, meu? Agora é isso Vambora, né De quantos pensamentos que ela deixou por aí Parece que tem um grau aqui dentro Corre essa Olha o cachorrão Onde ele é, gente? Ele está indo para a barba. Não sei se que é bravo, não é? Que não é uma, que é aqui ou é a extinção? O vento né mano? O vento filha da puta Olha a uva Vê se ela é boa O tamanho da danada O tamanho da danada É Olha a uva Vê se ela é boa Bom hein Bom Espero que não tenha ficado Olha os cara Largaram a madeira ali no meio da pista Aqui não tem câmera né Mais ou menos Tem mais câmeras por aqui sim Ai cacete Parece que eu não viro Chegaram em casinha Fazer esse almocinho Obrigado Obrigado Continuar aí nessa posição É Márcia em Ferguson Tratorzão A conservação Não é Sai pessoal Mais um vídeo do Tiozão Espero que tenha Sido legal Servido para alguma coisa Tirado alguma lição Tio de Tchuras Domingão aqui no condomínio É dominado pelo Tchuras mano É É É É É É É isso aí pessoal Valeu, valeu, valeu Até o próximo vídeo Ótimo domingo Amanhã estaremos na mesma sintonia Valeu, valeu, valeu